Mequê, Mequê, família daqui fala, o Jota Privado, atenção, é o Jota Privado, bomba! Uambo em pânico, taxistas saem para as ruas para manifestar contra a subida de preço do combustível. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal LEMS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga, bomba, mano! Uambo em pânico, uambo em chama, manifestação espontânea dos motoqueiros e taxistas que saíram para as ruas para reivindicar a subida do preço da gasolina. Está a entender? É basicamente isso, família. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem, que é essencial para nós. Deixem aquele like maroto, deixem aquele like se eu não curtir, comente bastante, mano, que é bem essencial para nós, ok, família? Então, se é mais bobo, se é mais longa, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bem importante. Então, se é mais bobo, se é mais longa, vamos aqui para a notícia. E, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? Pânico no âmbito. Taxistas e motoqueiros saíram para as ruas para reivindicar a subida de preço da gasolina, né? E, ah, que teve recentemente, acho que no dia 1, se não me engano, né? Olha, a luta desenfreada contra a subida de preço do combustível enfurece os taxistas, né? E, ah, alguns alegam que foram enganados porque estão a pagar 300 kwanza por litro ao invés de 160 kwanza, que foi prometido. A situação gerou caos na cidade onde forças policiais estão a ser obrigadas a fazer disparos para dispersar a população. Mataram um jovem. Vale relembrar aqui, vamos colocar aqui, né? Que antes das eleições, isso foi, mais ou menos, quase um ano atrás, se não me engano, né? É mesmo um ano atrás, se não me engano. João Lourenço veio a público dizer que a refinaria de Luanda está pronta, que daqui a dois meses começará a produzir mais petróleo e prometeu a descida do preço da gasolina. Vamos lá relembrar aqui essas falas do João Lourenço, ok? Vamos lá relembrar. E a boa nova é que, dentro de, sensivelmente, um mês, um mês, essa refinaria de Luanda vai passar a produzir quatro vezes mais a gasolina que produz hoje. Trabalhamos silenciosamente, ninguém se apercebeu, mas, de repente, quadruplicamos a produção de gasolina da refinaria de Luanda. Vai haver muito maior oferta de gasolina já agora, a partir de junho, julho. Pode fazer baixar os preços da gasolina. Face a isso, como nós sabemos que o presidente da república é uma criança, só sabe mentir, tá entendendo? Só sabe adrabar o povo angolano, tá entendendo? Aí o povo deu as respostas para as ruas. Eles foram, aumentaram o preço da gasolina sem consultar a sociedade, sem consultar a realidade que o povo vive. Vamos lá ver o que está acontecendo propriamente no Ambo. Velhos, velhos, velhos. Aqui o Ambo não está fácil. Manifestação rija. Manifestação rija. Ninguém entra e ninguém sai do Ambo. Ninguém circula à vontade. Queimas de pneus, motoqueiros descontentes, yasses, tudo. A pire tentou intervir, é mentira, não conseguiu. Vejam lá a fumaça. Não está fácil aqui no Ambo. Está rijo, está rijo. Manifestação rija aqui no Ambo. Aqui a situação não está fácil. Estamos aqui numa situação muito difícil. Epa, qualquer situação ainda volto a informar. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje ninguém vai, todo mundo vai andar a pé. Tá difícil aqui. Tchau. 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 Amém. 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 Não é uma giga polícia. Hey, hey, hey! Oi, meu Deus! Oi, senhora! Mas a guerra é essa, não é? Oi, senhora! Não tem nada que ser mais controle. A guerra é agora. O que é isso? O que é isso? O que vocês viram? Jota privado, o que vocês vão dizer? Nada. Não vou falar nada. E parabéns aos taxistas, aos motoqueiros aí no Ambo. Muito. Porque isso devia ser no país inteiro. Como o nosso país é meio desorganizado, uns acham que o governo tem o direito de aumentar qualquer tipo de preço, por isso que estão calados. Está a entender? Estão calados. Isso devia ser no país inteiro. Tipo, parar o país mesmo. Parar o país inteiro. Está a entender? Não sou no Ambo. Não sou em outras províncias. Deve ser o país inteiro. Mas, infelizmente, outras províncias não conseguiram aderir. Oi. Você, o salário que você ganhou em suas condições de... Como é que fala? De pagar... Vamos supor, tipo, os que moram no Lubito, que eu estou a ver, que trabalham em Benguela, estavam a pagar 500 quanzas de Benguela a Lubito. Coisa que era 50 quanzas. A gente pagava 50, 80, 100 quanzas por aí. Hoje está 500 quanzas. Por quê? Por causa da subida do preço da gasolina. E uma coisa. Essa tal... Como é que fala? Esse tal... Aquele bilhetezinho. O MPLA. Eu já volto a falar aqui uma coisa. O governo tem que criar mecanismo para que os cidadãos vão atrás, consigam resolver os problemas. O governo não tem que controlar. O governo não tem que controlar a população. Ah, J, está aprovado. Por que você fala isso? Olha aqui. Para os taxistas e os motos taxistas, estão sendo oferecidos uns cartõezinhos, está a entender? Que identificam os mesmos como motorista. Isso sabe o que é isso? Qual é o nome disso? É controlar. Controlar os taxistas. Isso é controle, está a entender? É por isso que o país não vai em frente. Está a entender? Porque o governo quer controlar tudo. Ele é o problema, quer ser a solução. Não tem como. O governo tem que criar mecanismo para que o cidadão consiga resolver os seus próprios problemas. É basicamente isso. Nós vamos estar aqui a falar a mesma coisa todos os dias. Não aprendem. Não conseguem tirar um exemplo de outros países. E o engraçado é que o quê? Eu estava aqui conversando com alguém recentemente. Ele disse bem assim, o engraçado é que esses teus viajam para outros países. Por que eles não conseguem levar o que eles vejam em outros países para Angola? Por quê? Está a entender? É basicamente isso. Os taxistas já são cadastrados numa... Como é que fala? Numa associação. Por que precisa mais desses cartões? É para monopolizar, para mapear. Está a entender? Infelizmente, mano. Nesse nosso país, lamentavelmente. O vídeo de hoje foi esse. Assincer o ano no canal. Ative as notificações para o vídeo. Comenta porque sabe notícia. Você não sabia de saber para nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família neutra. A família de lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões que são muito importantes. É tão bonito. Eu estou até o próximo vídeo. Eu não sei saber. Até ver que chega até você. Até ver que não vai jogar na semana, nigga. E aí Tchau.